E para de falar, não quero mais te ouvir Cansei de escutar tantas mentiras por aí Meu coração eu te entreguei Apaixonado eu fiquei E você só me machucou Mas para de negar que eu sou o seu amor Que eu sei que você se apaixonou Para de fingir que não tá bem aí Que eu sei que você quer estar aqui Aqui perto de mim E para de falar, não quero mais te ouvir Cansei de escutar tantas mentiras por aí Meu coração eu te entreguei Apaixonado eu fiquei E você só me machucou Mas para de negar que eu sou o seu amor E eu sei que você se apaixonou Para de fingir que não tá bem aí E eu sei que você quer estar aqui Aqui perto de mim Aqui perto de mim Era meu araújo no seu coração Falando de amor Essa é sucesso Cadê tu, bebê? Será que ela foi de gol de cá, bebê? Antes de embora Tu que adianta Tu que adianta Um milhão da conta Sem o teu amor Tu que adianta Ter a lã de roubo Se te buscar não vou Oh menina, tu não imagina O quanto eu te amo E sou louco por ti Passa a noite Passa a noite Batendo virado Fumando cigarro Sem você aqui E... Meu amorzinho Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Eu vou me fartar de fumar E beber um whisky com Red Bull E meu amorzinho Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Eu vou me fartar de fumar E beber um whisky com Red Bull Sem tu Ah, bebê, cadê tu? Será que ela pegou o gol de cá? Alô, meu amigo Joãozinho Pensou em viagens Pensou Gol de cara Tu que adianta Um milhão da conta Sem o teu amor Tu que adianta Ter a lã de rumo Se te buscar Não vou Oh menina, tu não imagina O quanto eu te amo E sou louco por ti Passa a noite Bebendo virado Fumando cigarro Sem você aqui E... E meu amorzinho Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Cadê tu, cadê tu? Eu vou me fartar de fumar E beber um whisky com Red Bull Sem tu Sem tu É Abel Araújo É certo pra tocar no paredão Cadê tu, bebê? Esse swing é diferente É Abel Araújo Segura esse swing e vai É Abel Araújo É pra tocar no paredão Também não mais de mil Mas eu sei se aguentar Sou de calma Sou de prazer Tá contando em vantagem Antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate Esse papo de prazer Maluca pirada Que batura de rata Não me desafia Tu vai levar colocada Peço não me chuga Peço não me chuga Ela virando o olhinho E eu só macetando Ela pedindo bata bata E eu só Batando, batando, batando Batando, batando, batando Não é pra tocar no paredão Segura esse swing Não sou de falar, sou de fazer Tá contando em vantagem Antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bota Esse papo de prazer Maluca pirada Que batura de rata Não me desafia Tu vai levar colocada Peço não me chuga Peço não me chuga Ela virando o olhinho E eu só macetando Ela pedindo bata bata Bota bata bata Bota E eu eu só Bota bata bata Ela virando o olhinho Ela virando o olhinho E eu só macetando Ela pedindo bata bata E eu só batando, batando, batando Batando, 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 batando Segura esse swing, ae E atualizei, é mais uma pra esse repertório É a Bela Araújo Se prepara que tem cabaré hoje à noite, papai Os seus pais são minhas, sei dentro a casa Já não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir ficar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E tem cabaré essa noite E tem cabaré, tem cabaré E tem cabaré essa noite 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 Os meus pais não me aceitem pra casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embraçar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cara Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E tem cabaré essa noite E tem cabaré E tem cabaré essa noite E tem cabaré E tem cabaré essa noite E tem cabaré essa noite Você já sabe, né? E tem cabaré essa noite E chama que eu vou, papai E tem cabaré essa noite E tem cabaré essa noite Vem cabaré, vem cabaré essa noite Um abraço meu amigo, Augusto Oliveira Central Musicais Vem cabaré essa noite Essa é sucesso Eu tava em casa, não pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, veio e por você mudei Entrando a um viagem que eu tava na cachurrada Você tava emocionada dizendo que eu revoei Mas eu tava na porta rindo E que tava perdendo Mas eu fiz o que acredito Eu tenho porta, eu tenho que Eu tenho porta, eu tenho que Eu tava na porta rindo E que vem que tá tão dormindo Vai pedindo mais de mim Não te acredito Eu tenho porta, eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho porta, eu tenho Eu tenho porta, eu tenho porta, eu tenho a porta rindo Vai me dando mais, eu vejo que acredito Eu tenho um quadradinho Vai me dando mais, eu vejo que acredito Eu tenho um quadradinho É pra tocar no paredão e no raidinho também, viu? Agora cuidado, é muita pressão Atualizei Vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro meu medo E vale aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois joga fora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me falha aí se vale a pena Me falha aí se vale a pena No fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro meu medo Me falha aí se vale a pena Me falha aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me falha aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Que você dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Ah, 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 ah É, eu acabei de terminar, não posso comer tem problema Já avisei a você Peça da minha amiga Mari Fernandes Que música linda A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo estriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha amiga E boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda do planeta Essa é pra maltratar Essa é pra maltratar mesmo Traz a doce pinto A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo estriou O beijo estriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha amiga E boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda do planeta Ai, ai O homem mais foda do planeta Essa aí vai pra Central Musicais Quem nunca teve amor proibido? Essa música bonita demais Eu te olhei, me apaixonei Eu tentei, mas não evitei Até pensei De novo Minha cara quebrei E você é tão linda E você é tão linda Mas é comprometida Pago sou minha vida Por isso estou aqui A gente escutou E um beijo Se apaixonou Se apaixonou Mas o medo separou E nesse amor Proibido Eu fico sofrendo Chorando de amor E você em casa Sonhando acordada Com o meu cheiro no cobertor Que estranho Que estranho Que estranho é o nosso amor Eu te olhei Eu te olhei, me apaixonei Eu tentei, mas não evitei Até pensei De novo Minha cara quebrei Sabe qual é o problema? Você é tão linda Mas é comprometida Bago sou minha vida Por isso estou aqui A gente escutou A gente escutou E um beijo rolou Se apaixonou Mas o medo separou E nesse amor Proibido Eu fico sofrendo Chorando de amor E você em casa Sonhando acordada Com o meu cheiro no cobertor Oh, que estranho é o nosso amor Que estranho é o nosso amor Oh, que estranho é o nosso amor Ei, por favor, me faz raiva, eu não quero te querer Não me atende, não responde Quando eu procuro a você, você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez, você não sabe ser ex E pega outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita, fuma uma teta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita, fuma uma teta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Oh mulher perfeita, maravilhosa Não sei porque sai da minha vida Essa é pra maltratar Mas você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez, você não sabe ser ex E pega outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita, fuma uma teta Eu preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita, fuma uma teta Eu preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Essa machuca Abel Araújo Falando de amor O risco de um solteiro quando ingere álcool É perder o celular numa balada E bebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar um caminhão de stories que postou, mas não devia Mas são riscos de solteiros ou mais Que sai, dane-se, tanto faz Mas não é o meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu alma E de nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos de amo Dos beijos suando E nós dois eu me arrependo das noites E nós dois eu me arrependo da rua Dos beijos suando das noites E nós dois eu me arrependo da rua Mais às três da madruga O risco de um solteiro quando ingere álcool É perder o celular numa balada E bebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar um caminhão de stories que postou, mas não devia Mas são riscos de solteiros ou mais Que sai, dane-se, tanto faz Mas não é o meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu alma E de nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos de amo Dos beijos suando Das noites E nós um e eu juntos Mais às três da madruga Rodando na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Eu me arrependo de tudo Dos trocentos de amo Dos beijos suando Das noites E nós um e juntos Mais às três da madruga Rodando na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Você é meu perigo, meu tudo É pra sofrer e se apaixona com a Bela Araújo Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Eu até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Você é assim, sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar, pra gente dançar Pra gente não se cansar De ser criança, pra gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você desde o amanhecer Até quando eu me deito Quem nunca sofreu com tribalistas Nela infância? Mas fico aviso Que é só isso Acabou, 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 acabou É só isso E não tem mais jeito Acabou E boa sorte E não tem o que dizer Só são palavras E o que eu sinto não mudará E tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz E tudo que quer de mim É demais É pesado Não há paz E tudo que quer de mim É reais Irreais, mentativas, desleais E vale o que eu valer Boa sorte, boa sorte Eu não quero te ver mais É só isso É agora o jogo Hoje eu acordei com a notícia que era melhor eu continuar dormindo E no lugar do café abrir uma cerveja pra ver se eu acredito Nessa porta da sala vazia Vocês dois sorrindo a pilha de presente Ela segurando a chave Você com a plaquinha escrito no novo cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto antes do casamento Se explique agora Fiz até chá de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar para fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Hoje eu acordei com a notícia que era melhor eu continuar dormindo E no lugar do café abrir uma cerveja pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Você vê sorrir uma pilha de presente Ela segurando a chave Você com a plaquinha escrito no novo cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto antes do casamento Se explique agora Fiz até chá de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar para fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo E mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte dessa história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Você me enganou E traiu E machucou E essa casa eu fiz pra você Tanto amor que eu te dei Você não valorizou Eu cansei de acreditar Na sua juras de amor Mas você me iludiu Mas você me iludiu A sua máscara caiu Você é a maior traidora do Brasil Traidora Eu não te quero mais Traidora Isso não se faz Mas tanto amor que eu te dei Você não valorizou Traidora Agora tudo acabou Eu cansei de acreditar Na sua juras de amor Traidora 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 Traidor A sua máscara caiu Você é a maior traidora do Brasil Traidora, eu não te quero mais Traidora, isso não se faz tanto Não acreditei, você não valora isso Traidora, agora tudo acabou Traidora, eu não te quero mais Traidora, isso não se faz tanto Não acreditei, você não valora isso Traidora, agora tudo acabou Traidora, agora tudo acabou Essa é pra metralhar seu paredão Abel Araújo TR5 Studios Alô meu amigo dobra Bora simbó Segura esse slingue Ela tá solteira, mas já tá carente Revoada, novinha, entende Num palhão, ela joga o bumbum Coração de jeito, mas a raba é quente Carinha de peito, mas ainda é sem Não se apaixona por homem nenhum Olha a cidadinha dela Olha a cidadinha dela Muito gostosinha dela Eu vou até bater palma E olha a cidadinha dela Muito gostosinha dela Eu vou até bater palma A raba dela Ela tá solteira, mas já tá carente De revolada, novinha, entende Num palhão, ela joga o bumbum Coração de jeito, mas a raba é quente Carinha de peito, mas ainda é sem Não se apaixona por homem nenhum Olha a cidadinha dela Muito gostosinha dela Eu vou até bater palma A raba dela Olha a cidadinha dela Muito gostosinha dela Eu vou até bater palma A raba dela E olha a cidadinha dela Muito gostosinha dela Eu vou até bater palma Pra raba dela E olha a cidadinha dela Muito gostosinha dela Eu vou até bater palma Pra raba dela Rafa, juninha, minhas potências aí de Maceio Essa é pra balançar Segura essa pressão Abel Araújo Tocando no seu paredão Eita, vejo foda É a da Araújo O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo eu zero tudo Você foi só cama Amor, amor, amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Vim, sim, sim, que droga O seu beijo foda O seu beijo foda Vim, sim, sim, que droga O seu beijo foda O seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Pela sua safadeza Mas acabei me envolvendo Mas acabei me envolvendo Vim, sim, que droga O seu beijo foda O seu beijo foda Eu viciei, sim, que droga O seu beijo foda O seu beijo foda Eu viciei, que droga Sabe em quê? O seu beijo foda O seu beijo foda Eu viciei, que droga O seu beijo foda O seu beijo foda Abraça, banda Turma, boa, forte, igual Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora eu duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era para acontecer Foi só você chegar Pra me conhecer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você chegar Pra me conhecer Que estava escrito nas estrelas Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você chegar Foi só você chegar Pra me conhecer Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cegana Leu a minha mão Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais relevante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Um abraço Joelinha, Patrícia Minha turma, potiguar Aquele abraço Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E o Ministério da Saúde adverte se for maltratar meu coração Preste atenção Termina comigo antes Eu tô de olho na novinha que tá mexendo o bundão Tô patrocinando tudo, meu pelo churrascal Sou eu do dono da lancha, cabeça branca então venha luxar Sou eu quem comanda tudo, pra abrir o chupando nós vamos sumar O som topado aqui da lancha é pesado, lugar pra galera dançar Prepara pra dar um sentado, gatinha vem pra cá em alto mar Pode estourar a chandó e agora vamos brindar Prepara o xeré card, meu cartão eu vou passar Pode quebrar e pode dançar E pode chorar que meu cartão eu vou passar E pode sentar e pode travar Prepara, vai ter sentada, vai, vai, vai São Clássedeias, tô nas vegas Paredão das famílias, lugar de divulgações Alô Berim, Javi de Produções Sabendo que é o metal Eu tô de olho na novinha que tá mexendo o bundão Tô patrocinando tudo, meu pelo churrascão Sou eu o dono da lancha, cabeça branca então venha luxar Sou eu quem comanda tudo, pra abrir o chupando nós vamos sumar Sou topado aqui da lancha, pesado no grão pra galera dançar Prepara pra dar uma sentada na lancha em alto mar Pode estourar o xandó e agora vamos brindar Prepara o xeré card, meu cartão eu vou passar Pode quebrar, pode quebrar e pode dançar E pode chorar que o cartão eu vou passar E pode sentar e pode travar Pode carar que o cartão eu vou passar e pode quebrar Ouro e cura e music Obrigado é que tentação Loto CDs GP acessórios JR aí do grau papai César de bunda, são sabendo Que quer aumentar Com as fregas Torcer divulgações Viver divulgações É show papai Você falou que ia pegar minha avó, minha tia Tá difícil, moleque Ela vai te esbagaçar, pai Ha 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 A minha tia tá solteira Doidinha pra namorar Ela tem 80 anos e não pode engravidar Ela dá uma de novinha Não sei se vai aguentar Com Romareixo no comando A galera vai pirar Vai bagaçar a veia Vai te bagaçar Vai bagaçar a veia Vai te bagaçar Vai bagaçar a veia Vai te bagaçar Ela chega no baile Bota tudo pra aturar Vai descendo até o chão E faz a bunda balançar Vai bagaçar a veia Vai te bagaçar Vai bagaçar a veia Ou vai te bagaçar Ou vai bagaçar a veia Ou vai te bagaçar Ou vai bagaçar Bagaça Ou você vai bagaçar a veia Ou ela vai te bagaçar Eu quero ver papai A minha tia tá solteira Doidinha pra namorar Ela tem 80 anos E não pode engravidar Ela dá uma de novinha Não sei se vai aguentar Com Romareixo no comando A galera vai pirar Vai bagaçar a veia Vai te bagaçar Ou vai bagaçar a veia Vai te bagaçar Ou vai bagaçar a veia Ou vai te bagaçar Ela chega no baile Bota tudo pra aturar Vai descendo até o chão E faz a bunda balançar Ou vai bagaçar a veia Ou vai te bagaçar Ou vai bagaçar Chava no swing Ei, 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 ei Ou vai bagaçar a veia Ou vai te bagaçar Ou vai bagaça Mãe, vai, 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 vai Vai bagaçar a veia Ou vai te bagaçar Ou vai bagaçar a veia Ou vai te bagaçar Ou vai bagaçar a veia Ou vai te bagaçar Ô vai, sola, gileno Sucesso! Clébio Estúdio, gravando tudo, brother Sucesso! Ó o Mareixo no comando Vem com nós, bê Bate em bagaça